Olá, bem-vindo ao Construtor Office. Você vai ver nessa série de vídeos algumas soluções que você pode adotar se você estiver trabalhando num projeto em VBA e de repente tiver que fazer um processamento demorado. Não tem nada mais irritante do que você pegar um arquivo que tem macro, rodar macro e ficar vendo o cursor girando, girando, girando e nada. Aí você pergunta, mas e aí, é para hoje, não é? Bom, tem várias maneiras de você informar o usuário do que está acontecendo. Melhor ainda, dar uma previsão de quando vai acabar. Nessa série de vídeos, você vai conhecer então algumas técnicas interessantes para isso. Primeiro, você vai ver como informar o usuário. Isso você pode fazer através de uma mensagem na tela. Mas você já sabe que uma caixa de mensagem, message box, ela aparece e interrompe a macro. Então fica aparecendo a caixinha, enquanto você não clica OK, a macro não continua. Mas tem um local onde você pode informar o usuário o que está acontecendo sem que a macro interrompa. E esse lugar é a barra de status do Excel. É aquela barra embaixo, onde ela exibe constantemente algumas informações sobre comandos pendentes ou algumas mensagens do próprio Excel. Então você vai começar vendo como informar o usuário através da barra de status. Depois, em um outro vídeo, você vai ver como melhorar isso. Dá uma certa previsão. Previsão em que sentido? Dizendo assim, num laço demorado, você já processou 10%, 20%. E aí, você vai progredindo isso. E você vai ver outros vídeos também, onde você pode ir além. E se você quiser simular na barra de status, como se fosse uma barra de progresso. Não dá para colocar um gráfico lá na barra de status, como uma barrinha, mas você pode simular, colocando uma série de caracteres um do lado do outro. Dá essa impressão. E outra situação, se você quiser dar uma previsão para o usuário. Quanto tempo vai levar para processar? Então, imagina que você está processando um banco de dados muito grande, muitos registros, centenas, milhares. E aí, você está processando linha a linha. E aí, você quer informar para o usuário o tempo restante estimado. Isso você já tem em contato quando você copia arquivos no seu computador, leva para um pendrive. Sempre aparece uma caixinha lá, tempo restante estimado para fazer a operação. Bom, é possível calcular. E você vai se surpreender como é simples. É uma regrinha de três. Um cálculo bastante simples. E para finalizar, como que você faz para acelerar a execução da macro? Sim, tem alguns truques, algumas propriedades que você pode mexer, que deixam a macro mais ágil. Às vezes, você roda uma macro demorada, um loop demorado, e parece que o Excel travou. Fica o cursor girando, girando. Aí, você pergunta, ué, mas travou. Aí, de repente, você se cansa, aperta lá, Ctrl Alt Del, e mata o processo do Excel. E muitas vezes, sem necessidade, porque é um processamento normal. Às vezes, o Windows tira o foco do Excel para fazer uns outros serviços que estão pendentes, e parece que o Excel travou. Mas, de repente, se você deixar a macro rodando até o final, ela vai executar. A tela só parece que congela. Então, tudo isso você vai ver nesses próximos vídeos. Tá bom? Então, aguardo você no primeiro vídeo. Ah, não se esqueça, o arquivo para você acompanhar, você vai encontrar na descrição dos vídeos. Tá bom? E você pode acompanhar no seu próprio computador. Se você tiver alguma outra possibilidade, um tablet ou um notebook do lado, você pode assistir o vídeo numa tela e acompanhar no seu computador. Lembre que, a qualquer momento, você pode apertar pausa, fazer as ações na tela, volta, continua um pouco mais. Então, tá bom. Então, vamos começar. Vejo você daqui a pouquinho.